Olá, boa tarde. São cinco horas pelo horário de Brasília, começam a ser fechadas as urnas em todo o Brasil. Daqui por diante, só tem direito a votar quem já estiver dentro da sessão eleitoral. Pela primeira vez, as sessões eleitorais vão seguir o horário oficial de Brasília, independentemente do fuso horário. Aqui comigo, no estúdio, Renata Lopretti, mais uma vez. Bem-vinda. Uma alegria, Bonita, estar com você e mais essa apuração, com você e com todos que vão nos acompanhar na apuração dessas eleições tão, tão importantes. Eu tenho que dizer para vocês, somos colegas de faculdade, portanto, toda vez que nos encontramos em eleições, é como se voltássemos um pouquinho no tema. Mas vamos lá. Sem dúvida. Renata, mais uma vez, bem-vinda. Vamos, então, agora, nesse dia tão importante para a gente, visitar o centro de tudo, o Tribunal Superior Eleitoral. Quem está lá para trazer as informações para a gente é o Júlio Mosquera. Boa tarde, Júlio. Boa tarde para você, Bonner, para a Renata e para todos que nos acompanham. Bom, ao menos oito ministros do Supremo Tribunal Federal vão acompanhar aqui do TSE a totalização dos votos. A presidente do STF já está aqui, ministra Rosa Weber. O presidente do TSE, que também é ministro do STF, Alexandre de Moraes também. E o vice-presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski. Lewandowski. Eles já estiveram na sala de totalização, acompanharam, vendo como todos os trabalhos estão sendo realizados ali. Mais cedo, Alexandre de Moraes fez questão de enfatizar várias vezes o sucesso das eleições. Usou muitas vezes a palavra normalidade. Tudo transcorreu na mais absoluta normalidade. Ele, inclusive, ressaltou o papel dos eleitores que foram às sessões eleitorais de forma harmônica, respeitosa. Usou também uma outra palavra marcante que ele repetiu algumas vezes. Maturidade. Maturidade eleitoral, maturidade da sociedade brasileira nesse 2 de outubro, uma data importantíssima para a democracia brasileira. Ele ressaltou isso algumas vezes e disse várias vezes que é um dia para se comemorar, um dia de festa democrática. É importante dizer que uma eleição tranquila, uma eleição pacífica, uma eleição harmoniosa, como nós estamos vendo, não significa uma eleição sem intercorrências. Só que são pouquíssimas intercorrências perto do que alguns estavam prevendo. Uma eleição realmente, eu reitero aqui, acho que é importante repetir, é a maturidade da sociedade brasileira, de todos os lados ideológicos, que foi e vem votando hoje com absoluta tranquilidade e mostrando a confiança na democracia e a confiança na justiça eleitoral. Representantes da Polícia Federal, Forças Armadas, Tribunal de Contas da União, Controadoria Geral da União, dos partidos políticos, já tem livre, total acesso à sala de totalização, onde já passaram os ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Alexandre de Moraes. Tudo transparente, às claras, numa apuração que vai ser feita, segundo o presidente do TSE, até o fim do dia de hoje e tudo será divulgado oportunamente. Bonner. Obrigado, Júlio Mosquera, trazendo ao vivo de Brasília as informações, são informações sempre tranquilizadoras, é muito bom ver que o clima é de festa democrática, né? Agora o repórter Vladimir Neto está lá no Centro Integrado de Comando e Controle do Ministério da Justiça, que reúne aí órgãos de segurança federais e governos estaduais, ele tem um balanço sobre os crimes eleitorais ao longo desse dia. Vladimir, boa tarde. Boa tarde, Bonner, Renata, boa tarde a todos. Ao longo de todo o dia, o Ministério da Justiça vem supervisionando as ações de segurança pública em todo o país, a partir desta sala, onde, como você disse, funciona o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. Mais de 500 mil policiais e agentes de segurança pública estão mobilizados em 26 estados e no Distrito Federal e as informações sobre as principais ocorrências aparecem nesse telão que vocês estão vendo e que é atualizado em tempo real. O último balanço do Ministério da Justiça registra 676 crimes eleitorais em todo o país desde o início do domingo. O mais comum até agora foi a boca de urna, 231 ocorrências, a maior parte no Paraná, com 28 casos, seguido por Goiás, com 27, e Minas Gerais e Acre, com 23 casos. As forças de segurança também registraram 47 casos de compra de votos, 40 de transporte irregular de eleitores e 32 violações de sigilo do voto. Até agora, 227 pessoas foram presas. Neste momento, o Pará registra o maior número de prisões, com 25, seguido de Minas Gerais, com 24, e Acre, com 23 pessoas detidas. A Polícia Federal informa de que, desde a meia-noite, já apreendeu mais de 500 mil reais em dinheiro e equipamentos que, segundo as investigações, seriam usados em crimes eleitorais. Na avaliação do ministro da Justiça, Anderson Torres, que já esteve aqui hoje, o número de ocorrências está dentro do esperado e as eleições seguem tranquilas. Bonner. Obrigado, Vladimir Neto, trazendo também informações tranquilizadoras, por que não, de Brasília, não é? Os números para um país do nosso tamanho, as intercorrências, vamos dizer assim, foram realmente muito poucas. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral já avisou que os primeiros números devem começar a surgir para a gente por volta das 5h15, então, mais alguns minutinhos aí, a gente já vai começar a ter a totalização. Mas a Renata Lopretti já tem números para mostrar. Já tem motivo para a gente puxar do nosso telão o item apuração Brasil. E por quê? A gente tem aqui pouquíssimos votos quando a gente vê o cômputo geral do eleitorado brasileiro, mas que votos são esses? São votos de eleitores brasileiros no exterior. Por uma questão de fuso horário, em muitos desses países onde brasileiros votaram, a apuração terminou faz tempo, não são todos os votos computados aqui, mas esses todos são do exterior, porque, como disse o Bonner, aqui a coisa está engatinhando ainda. E o que a gente tem é isso. Lula do PT aparecendo com 51,18% dos votos, Jair Bolsonaro do PL com 36,77%, Ciro Gomes com 5,11% dos votos válidos, e Simone Tebet com 4,42%. Tem votações menores para outros candidatos aqui, e é sempre importante a gente dizer que isso não é representativo do todo. Isso é uma boa parte dos votos que foram dados pelos brasileiros no exterior. Que são mais de 600 mil. Exato, distribuídos por muitos países, por muitos países, e é por isso que eu digo, não dá, a gente não tem ainda todos os computados aqui, só aqueles em que o fuso fez com que a votação terminasse muito mais cedo. E a Renata falou, os números daqui estão engatinhando, basicamente, porque muita gente foi votar e o TSE optou por fazer o seguinte, a partir das 17 horas, fecham-se as sessões eleitorais, mas quem está lá dentro tem direito a votar com calma para garantir o seu direito ao voto. Então, por isso, evidentemente, os números vão começar a sair um pouquinho depois das 5. Mas, vamos ver, a partir das 5 e 15 pode ser que eles cheguem por aí. Mas a Renata, olha só. Vamos ver se você adivinha qual é o primeiro estado em que eu vou chamar alguns números para governador. Deve ser da região sul. Pois é. Isso é bem conhecido. O governo do Paraná é um estado que começa a apurar os seus votos e a apuração costuma evoluir por lá muito rapidamente. E, embora o total apurado ainda seja muito pequeno, 0,09% das urnas apuradas, o que a gente está vendo aqui não é diferente do que a gente viu nas pesquisas. Até a última hora, você mesmo registrou uma pesquisa do Paraná ontem no JN. Tudo indica que o governador Ratinho Júnior, do PSD, deve ser reeleito por ampla margem. Aparece aqui, a bastante distância dele, o candidato que vinha mais bem colocado em segundo lugar nas pesquisas, que é o Roberto Requião, que foi a vida inteira do MDB, mudou para o PT nesta eleição e é também ex-governador do estado. Então, isso aqui é o início da apuração. Sempre foi uma eleição, a campanha inteira, de dois nomes competitivos, basicamente, e com o governador muito na dianteira para se reeleger. Essa é uma história, Bonner, que a gente vai ver se repetir algumas vezes ao longo dessa noite. Eu prevejo. 2018 foi um ano de muita mudança para todos os cargos. A taxa de reeleição dos governadores foi bem baixa. Este ano, a gente vai ver que alguns governadores que estão com uma avaliação boa junto às suas populações e que construíram uma ampla aliança de partidos para se reeleger, eles vão conseguir. Vários deles estão na pinta para conseguir. Tem o número do Amazonas, também, para mostrar, bem pouquinho, 0,51% das urnas apuradas. O atual governador Wilson Lima, do União Brasil, aparece na frente com 34,7% dos votos. E o ex-governador Amazonino Mendes, que atualmente está no Cidadania, mas já passou por vários partidos, e vários desses políticos de hoje, do Amazonas, saíram do grupo político do Amazonino, aparece no segundo lugar com 24,36% dos votos. Eu me dizendo aqui que nós já temos nove estados com apuração. Talvez a gente já consiga ver alguns números nacionais agora. Ouvi dizer números nacionais. Então, vamos passar para a eleição, para a presidente, começando por ver como é que está a apuração. O Brasil com 0,16% das urnas apuradas. Eu sempre repito o percentual, que é para a gente ter ideia do trabalho que ainda tem na frente por aqui. Lula, do PT, aparece à frente com 45,7% dos votos. E Jair Bolsonaro, do PL, na sequência, com 42,47% dos votos. Na sequência, pela ordem, bem distantes, aparecem Simone Tebbit, do MDB, com 5,04% dos votos. E Ciro Gomes, do PDT, com 4,58%. A gente não pode inferir nada ainda, mas só para prestar atenção que em algumas das pesquisas de véspera, de última hora, estava se ensaiando esse movimento em que Simone Tebbit passava a Ciro Gomes nessa terceira colocação. Vamos ver o que acontece. Na marcha da apuração, a gente vai ver se isso se consolida. Porque é preciso considerar também que a contagem dos votos é desigual nas regiões brasileiras. Cada um dos candidatos é mais ou menos forte nessas regiões. Então, é cedo. Mas já temos, então, esses primeiros números. Na esteira do que você está falando, só para dar uma ideia para quem nos acompanha, o que a gente tem hoje no Brasil, 2022? Uma liderança muito ampla do ex-presidente Lula no Nordeste do país. Então, à medida que os votos do Nordeste entrarem, isso vai ter influência na contabilidade do ex-presidente Lula. O presidente Jair Bolsonaro muito competitivo no Sul, Centro-Oeste e Norte do país. E a região Sudeste, onde a gente tem mais de 40% dos votos. O presidente Lula à frente nas pesquisas, mas ao longo da campanha essa diferença veio se estreitando muito, Bonner. Então, é isso mesmo. Dependendo de onde virão os votos primeiro, a gente vai ver esses percentuais mudarem. Temos uma longa jornada pela frente. Então, Renata, parece que tem aí uma unidade da federação que está mais adiantada do que todo mundo. Uma unidade da federação pequena. Isso facilita um pouco as coisas na hora de contabilizar os votos, que é o Distrito Federal, com 4,55% das urnas apuradas. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece com 52,4% dos votos. E o ex-presidente Lula, do PT, com 35,73%. Temos aqui, na sequência e bem distantes, Simone Tebbit e Ciro Gomes. Aqui, muita água vai rolar ainda nessa apuração, mas só para a gente ter em mente, o Distrito Federal é um local onde as pesquisas já vinham apontando vantagem para o presidente Bolsonaro. Queria só fazer um comentário. O Pedro Figueiredo, conversando com a gente, disse que a Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro tem como uma das hipóteses para essas filas o fato de que mais gente tenha comparecido para votar. A gente vai poder verificar isso no nosso telão mais tarde à noite. E queria só dar um ponto de atenção para quem nos acompanha. Taxa de abstenção este ano vai ser muito importante de observar. As pesquisas vieram muito, nos últimos dias, mantendo suspense. Bonner, impedindo a gente saber se na eleição presidencial haverá ou não o segundo turno. E todo mundo que entende dos números explica. Para responder essa pergunta, vai ser bem importante olhar no final da noite para a taxa de abstenção. A gente vai prestar atenção nisso. Tá. Agora, já que estamos no DF, vamos ver como é que está a disputa, então, pelo governo. Então, vamos lá. Vamos para a disputa para governador. No Distrito Federal, o atual governador Ibanez Rocha, do MDB, aparece na frente com quase 50% dos votos válidos. E Leandro Graz, do PV, vem em segundo com 26,47%. O ex-senador Paulo Otávio, do PSD, aparece com 7,58%. E Coronel Moreno, do PTB, vem a seguir com 6,08%. Aqui também, embora ainda seja um percentual pequeno, mas melhor do que em outros estados, é reflexo do que a gente vinha vendo nas pesquisas. Governador Ibanez com uma liderança folgada e um suspense sobre se haverá ou não, segundo tudo. Vamos dar uma olhada, então, de novo, nos números nacionais da disputa para presidente. Números nacionais, disputa para presidente. Vamos lá. Você sabe que já tem avançado mais um bocadinho, né? Vamos para a apuração Brasil. 0,37% dos votos apurados. Quem aparece à frente no momento é Jair Bolsonaro, com 47,31%. E, na sequência, Lula, com 41,52%. Bem distante vai se mantendo aqui aquele desenho em que Simone Tebet está aparecendo à frente de Ciro Gomes. Vamos lá, Renata. Vamos dar uma olhada, então, na marcha da apuração nacional. Já estou indo, só estou sugerindo a quem nos acompanha que fique ligado nesse mapa aqui, porque quando algum estado pintar verde é porque a apuração terminou por lá. A maioria deles está em cinza porque a apuração está em andamento. E aqui, em branco, a gente vê os únicos estados em que a apuração ainda não começou. Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Vamos, então, para o que você pediu. Os dados da apuração Brasil, com 0,62% das urnas apuradas. Bolsonaro aparece à frente, com 48,17% dos votos. E Lula, na sequência, com 41,15%. Tebet tem 5,33% até aqui. E Ciro Gomes, 3,8% dos votos. Então, esses são os números com 0,65% de urnas apuradas. Exatamente. Só passar aqui para quem acompanha. Tem também os dados do Felipe Dávila, 0,69%, Soraya Tronik e Padre Kelman. Nenhum dos dois, do Felipe Dávila para baixo, nenhum atingindo 1% dos votos válidos até aqui. Eu fiquei curioso para ver como é que está acontecendo, o que está acontecendo em São Paulo. Você diz na presidencial ou na de governador? Por governador, porque eu me lembro de, na última eleição que nós estávamos aqui cobrindo a apuração, houve um atraso, a eleição principal. Houve um incidente de apuração lá e isso teve um impacto em tudo que a gente estava fazendo aqui, porque São Paulo tem o peso que tem, né? Mais de 22% dos votos do país. Vamos ver, então, para governador, como estão as coisas lá. Bem no início da apuração, 0,04% das urnas de São Paulo apuradas. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece à frente com 41% dos votos válidos. Fernando Haddad, do PT, na sequência, com 35,45%. Rodrigo Garcia, o atual governador do PSDB, em terceiro, com 20,49%. Só para a gente lembrar rapidamente essa história, nos últimos dias, as pesquisas vinham mostrando Tarcísio se descolando de Rodrigo Garcia e ficando isolado na segunda posição para disputar o segundo turno com o Fernando Haddad, que liderou a campanha toda. 0,04% de urnas apuradas até agora. São 5,33%. Fique com a gente, fique com a Globo nas eleições. Boa tarde, estamos de volta com a cobertura deste domingo de eleições no Rio Grande do Sul. A votação encerrou às 5 da tarde, a 32 minutos, e a apuração dos votos já começou. Por isso, nós vamos direto até o Tribunal Regional Eleitoral. A Cristine Galiza está acompanhando de lá a apuração dos votos em tempo real. Boa tarde, Cristine. Oi, boa tarde, Dani. Isso mesmo, a movimentação já é intensa aqui no auditório do Tribunal Regional Eleitoral no centro de Porto Alegre. A avaliação até o momento é que a eleição transcorreu de forma muito tranquila aqui no Estado, com mais de 8,5 milhões de eleitores indo às urnas. A demora, um pouco de duas horas, cerca de duas horas para alguns eleitores registrarem o voto, muitas filas formadas aí em algumas sessões eleitorais, considerado dentro do normal pela direção aqui do Tribunal. A gente vai olhar agora para o telão aqui do auditório, onde a gente já vê algumas informações aí sobre as primeiras urnas que estão sendo apuradas em todo o país. Lembrando que essa totalização, ela é feita lá nos computadores do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. A gente vê agora, por enquanto, ali 0,66% das urnas totalizadas até o momento. Daqui a pouquinho vai aparecer ali o resultado já para a Presidente da República até o momento e também para o governo do Estado. A avaliação geral aqui dos desembargadores é de que realmente a eleição foi bem tranquila no Estado, um pouco de problema aí no registro da biometria dos eleitores, uma demora dos eleitores em conseguir registrar, colocar, posicionar o dedo de forma correta no aparelho leitor aí da biometria e também um pouco uma expectativa aí de que a abstenção tenha diminuído esse ano, que levou mais gente para as urnas e um aumento das filas. A gente vê agora, por exemplo, ali o resultado da votação para senador, 0,47% das urnas apuradas. Hamilton Mourão com 53,21% dos votos, Olívio Dutra com 28,52% dos votos. Em terceiro lugar, Anamélia Lemos com 16,92% dos votos. Então, 0,47% ainda é uma quantidade muito pequena sendo apurada aqui no Rio Grande do Sul. A gente está na expectativa também da liberação de mais algumas informações, um balanço geral das urnas e também do restante da votação aqui no Estado. Por enquanto, a gente tem informações aí de que poucas urnas precisaram ser substituídas, uma delas aí no interior do Estado passou para a votação manual, mas depois também vai ser feita a apuração desses votos no papel, foram votos em cédula, esses votos depois vão ser passados para dentro de uma urna eletrônica e essa totalização acontece de forma convencional, através das urnas eletrônicas. Voltamos contigo aí no estúdio, Dani. Bom, essas são informações ao vivo do TRE. Eu acompanho aqui também a apuração dos votos para governador. Nós temos até agora, segundo o TSE, 36.372 votos já computados. Isso representa 0,54% das sessões totalizadas. E temos, então, Onyx Lorenzoni na frente com 44,27%, Eduardo Leite com 25,94%, Edgar Preto com 20,18% e Luiz Carlos Reins em quarto lugar com 4,71%. E os nossos repórteres trazem, a partir de agora, informações ao vivo de várias regiões do Rio Grande do Sul. E o nosso giro de eleições começa pela Serra. Débora Padilha está em Caxias do Sul, segundo o maior colégio eleitoral do Estado. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos que nos acompanham. Aqui em Caxias do Sul, nove das 1.094 urnas usadas nas eleições precisaram ser substituídas. Aos poucos, os presidentes das sessões chegam aqui no cartório eleitoral para entregar o material da votação. Vamos ver imagens de como foi o dia de hoje aqui em Caxias do Sul. A votação aconteceu de forma geral, de forma tranquila. Durante a tarde, no Instituto Cristóvão de Mendonça, o maior local de votação, onde puderam votar 6.200 eleitores, o tempo de espera ficou entre 5 e 10 minutos. Não teve filas durante a tarde. Aqui em Caxias do Sul, teve passe livre hoje no transporte coletivo, a cidade que tem mais de 343 mil eleitores. Cerca de 1.700 pessoas de outras cidades puderam votar em trânsito aqui em Caxias do Sul. A Brigada Militar recebeu 10 denúncias de irregularidades e fez um termo circunstanciado em Caxias do Sul por propaganda eleitoral irregular. Também teve registro de boca diurna em Serafina Correia e Guaporé. Em Gramado, um homem foi preso por estar entregando os santinhos. Essas são as principais notícias desse primeiro turno aqui na Serra. Daniela, eu volto contigo. Muito obrigada, Débora. E da Serra a gente vai direto até a região sul. Augustine Tim traz informações ao vivo de Pelotas, que está entre as cinco maiores cidades do estado. É o quarto maior colégio eleitoral aqui do Rio Grande do Sul. Oi, Augustine. Oi, Dani. Boa tarde para todo mundo. É isso. O Ministério Público aqui de Pelotas confirmou duas denúncias, uma por panfletagem irregular e a outra por descarte de material eleitoral em frente a locais de votação. Além disso, a Brigada Militar prendeu quatro pessoas por boca diurna. Essas pessoas foram encaminhadas ao Fórum Central. Ao longo do dia, outras turnas precisaram ser substituídas aqui em Pelotas. E, além disso, muitos eleitores reclamaram aí pelo tempo de espera para fazer a votação. Alguns eleitores, principalmente ali do Colégio Municipal Pelotense, que é um dos maiores locais de votação aqui de Pelotas, tiveram que esperar cerca de uma hora para fazer a votação. Nós, nesse momento, estamos aqui em frente à casa dos pais do candidato ao governo do Estado, Eduardo Leite. Ele que é natural de Pelotas. Como a gente viu aí anteriormente, ele chegou aqui no início da tarde, votou na Escola Assis Brasil. Em seguida, voltou aqui para a casa dos pais e foi acompanhar, então, o namorado, Thales Bolzã, no voto em trânsito na Justiça Eleitoral. Ele retornou agora há pouco, deve permanecer aqui até umas 7, 7 e meia da noite. Por aqui, ele vai acompanhar, então, a apuração das urnas e a previsão é que, a partir desse horário, a partir das 7, 7 e meia da noite, ele retorna, então, a Porto Alegre, onde vai dar uma coletiva de imprensa. Nesse momento, a imprensa local segue aqui reunida, tentando ouvir aí o candidato ao governo do Estado. Essas são as informações que a gente tem até o momento, qualquer novidade, a gente retorna com as informações aqui na programação. Isso aí, Augustine. Obrigada pelas informações. Aqui na capital, a Fernanda Carvalho acompanhou ao longo do dia a movimentação no Colégio Bom Conselho, que é um dos maiores locais de votação de Porto Alegre e um local que teve muita fila, né, Fernanda? Boa tarde. Isso mesmo, Dani. Boa tarde para ti e para todos. A gente acompanhou a votação aqui no Bom Conselho. O segundo maior colégio eleitoral aqui da capital, 9.603 pessoas votam aqui e as 27 sessões registraram filas em algum momento do dia de hoje. A gente tem imagens, inclusive, aí desses movimentos mais movimentados. O tempo de espera ficou em torno de 35 minutos, mas algumas sessões o tempo realmente passou disso. Os motivos são aqueles que a gente já tem trazido aqui ao longo do dia, né, a dificuldade em fazer a biometria. Os eleitores tinham até quatro tentativas para fazer isso e muitos precisaram das quatro tentativas e quem não conseguiu, então, assinava o caderno para fazer a votação. O número de candidatos também a serem votados foi apontado para essa demora, né, eram cinco candidatos aí que os eleitores tinham que fazer essa escolha e teve também quem não trouxe a colinha, né, para fazer a votação. Bom, não tivemos grandes incidentes aqui, duas urnas precisaram ser substituídas, mas isso foi feito sem prejudicar a votação. Volto contigo no estúdio, Dani. Obrigada, Fernanda. A gente vai chamar agora direto também o Matheus Trindade, que está em outro grande local de votação aqui de Porto Alegre, a PUC, e onde o Matheus teve um eleitor que foi flagrado, né, na cabine de votação com o telefone celular, o que é proibido. É isso, Dani, boa tarde para ti e para todo mundo. A gente começa com esse flagra aí do repórter cinematográfico William Ramos, desse eleitor que utilizou o celular durante a votação dentro da cabine de votação, algo que é proibido durante essa eleição. Ele votou normalmente, o objeto, né, esse celular não foi retirado dele e saiu aqui logo depois do local de votação, né. Como você falou, aqui na PUC, também no Colégio Champanhar, os principais locais de votação aqui na região leste de Porto Alegre, na zona leste de Porto Alegre, né, a movimentação foi muito tranquila, sem filas, como em outros pontos da capital. Os eleitores demoravam aí cerca de 20 minutos para conseguir fazer o seu voto, então a movimentação foi bastante tranquila. A gente até flagrou também alguns eleitores já no finalzinho da votação, correndo bastante para conseguir exercer seu voto. Uma delas conseguiu, a outra não saiu lamentando bastante. Dani, volto contigo aí do estúdio. Obrigada, Matheus, uma boa tarde a todos aí. A gente vai seguir o nosso giro de eleições agora indo até Santa Cruz do Sul, na região dos Vales. O Gabriel Costa já está conosco. E aí, Gabriel, além da votação, o domingo foi marcado por um acidente, né? Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde para quem nos acompanha ao vivo. Isso mesmo. Aqui em Santa Cruz do Sul, nós estamos em frente à justiça eleitoral, essa movimentação é intensa porque as urnas estão chegando para a curação, né. Naquele momento da expectativa, teve um fato inusitado. Um aposentado de 70 anos estava indo votar no fórum da cidade, sofreu um mau súbito enquanto estava dirigindo, acabou causando um acidente aí envolvendo cinco veículos, mas felizmente ninguém ficou ferido. Esse homem aposentado recebeu atendimento médico, melhorou, depois conseguiu voltar ao fórum para votar, exercer a sua cidadania. Para falar de filas, na Escola Harmonia, no bairro Santa Vitória, onde votam cerca de 2.400 pessoas, teve longas filas desde manhã, mais de uma hora de espera. De acordo com o TRE, não houve nenhum problema nas urnas e nem falta de energia. A explicação para a demora é que muita gente foi votar no mesmo momento e também a biometria estaria demorando, causando essas filas. Para finalizar o giro pela região dos vales, na cidade de Sobradinho, aqui no Vale do Rio Pardo, um homem foi preso por boca de urna. De acordo com o cartório eleitoral, ele foi levado à delegacia após despejar material de campanha em frente a uma escola no bairro Veracruz. Volto contigo, Dani. Muito obrigada, Gabriel. A gente vai trazer agora informações ao vivo da região central do estado. Lá em Santa Maria, pela primeira vez, teve passe livre nos ônibus, num domingo de eleições. E teve bastante... E a gente está também com uma cobertura completa ao longo de todo o dia, em tempo real do G1RS. E a partir das 5 da tarde, entramos também no G1RS com a apuração dos votos ao vivo. A Simone Lázari está à frente dessa transmissão. Fala com a gente aqui também. Oi, Simone. Boa tarde, Daniela. Boa tarde para quem nos acompanha agora também na tela da RBS TV. Nós estamos desde as 5 horas da tarde, ao vivo, no nosso site, o G1RS, acompanhando a apuração dos votos e fazendo uma análise do que aconteceu ao longo desse dia. Aqui no estúdio comigo está o professor da Uni La Salle de Canoas, Fabrício Potin, que é Pontin, que é professor de Direito e Relações Internacionais. E ele vinha comentando... A gente está acompanhando a apuração, Dani. Inclusive, eu vou mostrar aqui na nossa tela o que a gente está vendo no G1, que é a apuração para presidente da República, por exemplo, que a gente pode ver em tempo real. A gente também vem acompanhando a apuração para governador do Rio Grande do Sul. E nós dois aqui, olhando as nossas telas, estamos fazendo uma análise desse dia e também dos resultados parciais. Agora eu quero pedir para o professor, por favor, para dividir um pouco com o pessoal que nos acompanha agora na TV também, a sua análise sobre uma das marcas do dia de hoje, que são as longas filas que nós vimos. Muita gente indo votar. É, realmente parece que é uma eleição que engajou a imaginação de todos nós, né? Ela realmente está... As pessoas estão se engajando com a campanha, estão se engajando com os seus candidatos. Eu acredito que vai ser uma eleição marcada pela relativa baixa abstenção, pela vontade das pessoas de estarem na fila por bastante tempo. Eu acredito que essa é uma questão bastante interessante da gente abordar e de verificar agora conforme os números forem evoluindo. Mas, de fato, houve um engajamento muito alto com as campanhas. As pessoas estão motivadas para votar. Há uma alta motivação do eleitor médio com a campanha. Então, isso vai ser uma coisa que nós vamos ver também no fenômeno que a gente chama da polarização, né? Que provavelmente nós vamos ver a eleição bastante concentrada, tanto no Estado quanto federal. Federal, nós já sabemos disso, mas bastante polarizada, bastante dividida entre dois candidatos. Por enquanto, nós temos... Eu sei, Daniela, que vocês estão acompanhando também os números. O que está publicado agora no tempo real do G1 é para a Onyx Lorenzoni, 42,46% dos votos, para Eduardo Leite, 25,23%, para Edegar Príncipe, 22,35%. Ainda não dá para ver bem essa polarização, mas a gente faz a ressalva de que temos só 2,48% das sessões apuradas. São 675 urnas de mais de 27 mil. A partir de qual momento que a gente vai começar a enxergar algo mais definido, assim? Eu acredito que depende muito de como entrar os dados regionais. Porque mais importante que a quantidade de urnas é de onde essas urnas estão entrando dentro do tribunal. Então, conforme entrarem as urnas da região metropolitana de Porto Alegre, da região sul do Estado e da Serra Gaúcha, nós vamos ter os principais setores de, digamos, aderência de cada um dos principais candidatos no Rio Grande do Sul. Por exemplo, nós vamos ter maiores chances de domínio e de votos, de quantidade de votos possíveis, tanto para o Senado, para o Edegar, para o Olívio no Senado, quanto para o Edegar no governo do Estado, dentro da região metropolitana de Porto Alegre. Então, fora dessa região, a quantidade de votos disponíveis para esses candidatos é muito fracos. Nós temos uma tendência de uma alta aderência de votos do leite na região sul do Estado, particularmente na região de Pelotas. E nós temos uma tendência de um grande número de votos surgir para o Onix na região da Serra, na região do Norte do Estado e do Alto Uruguai. Então, essas regiões, elas vão trazer uma grande vantagem numérica para esses candidatos. A gente vai continuar acompanhando tudo isso aqui, Dani. Eu quero fazer o convite para quem está na tela da TV, ir para o site também ou para o aplicativo e acompanhar a nossa transmissão, que a gente está recém no início da apuração. Nas próximas horas, a gente vai ter números mais consolidados e a análise, tudo ao vivo aqui no G1 RS. Até mais. Até mais, Simone. Um bom trabalho aí para vocês. E a gente vai mais uma vez ao vivo até o TRE. Cristine Galiza está acompanhando os números por lá. Cristine? Dani, isso mesmo. A gente está aguardando aqui agora uma entrevista coletiva do presidente do TRE, Francisco Mestre. Ele deve fazer uma avaliação geral aí da eleição aqui no Rio Grande do Sul, já considerada até o momento bastante tranquila. E devem acompanhar essa coletiva Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, OAB e outras entidades que acompanharam, fiscalizaram todo o pleito aqui no Rio Grande do Sul. A gente também tem aqui os resultados parciais no telão, aqui dentro do plenário do TRE. Nesse momento, 2,13% das urnas totalizadas. Esse é o resultado do Brasil. No Rio Grande do Sul, temos pouco mais de 3% das urnas totalizadas até o momento. E os resultados estão sendo atualizados minuto a minuto. E a gente fica aguardando por aqui, então, o resultado dessa entrevista coletiva, uma avaliação geral do pleito. Lembrando, então, que até agora, 8 milhões e meio de gaúchos foram as urnas. Esse é o resultado, o balanço final até o momento. Voltamos contigo. Obrigada, Cristina. Então, eu vou trazer aqui os números atualizados da apuração em tempo real, acompanhando pelo TSE. Nós temos aqui 214.222 votos computados, 3,10% das sessões totalizadas. Onyx Lorenzoni tem 42,05%. Eduardo Leite, 25,08%. Em terceiro, Edgar Preto, com 22,86%. Luiz Carlos Heinz está em quarto lugar, pela apuração até agora, com 4,60% dos votos. E em quinto, então, Roberto Argenta, com 2,66% dos votos válidos. A gente vai seguir a nossa cobertura até o final da apuração dos votos. E voltamos a qualquer momento com mais informações. RBS TV, nas eleições. Na capital dos gaúchos, imagem ao vivo, com temperatura nesse momento de 17 graus. RBS TV, nas eleições. Vamos fazer agora um intervalo muito breve. A gente vai se encontrar no Fantástico. Renata, Lopretti e eu. E o Fantástico vai começar daqui a pouquinho. Logo nas eleições.